Fala galera, meu nome é Thales Carvalho, sejam bem-vindos a mais outro vídeo do canal. E hoje vamos falar sobre... Já passei da idade para trabalhar com programação? O sentimento de não ter o tempo de aprender tudo o que o mercado pede é a coisa mais comum que existe em quem está tentando entrar na área, principalmente entre pessoas a partir mais ou menos dos 25 anos. Portanto, não fique muito preocupado com isso, pois praticamente todos passam por esse sentimento e o que não falta são exemplos de pessoas mais velhas que decidiram e conseguiram migrar para a área de programação. Essa sensação é comum e muitas vezes vem do excesso de informação e da falta de um plano de estudos bem estruturado. Se você pesquisar como me tornar programador em 2022 na internet, receberá uma enxurrada de conselhos e dicas em sua maioria incompatíveis entre si. Ainda nessa questão de sensação de sobrecarga, de ter muita coisa para estudar e talvez pouco tempo para aprender, é muito importante ter foco e estudar de forma estratégica, mantendo a calma e construindo um projeto por vez, do começo ao fim. É focar no feijão com arroz, em pequenas partes que juntas se tornarão algo muito maior. Cada projeto desenvolvido servirá principalmente para duas coisas. Provar para si mesmo que você é capaz de construir algo real e completo e servir de portfólio para potenciais recrutadores. É essencial que você aprenda os conceitos básicos inicialmente e depois vá lentamente experimentando cada uma das áreas mais especializadas, como front-end, back-end, machine learning. Sempre observando os temas que têm mais afinidade e se aprofundando neles. Assim, futuramente, você terá como objetivo conseguir uma primeira vaga especificamente nas suas áreas favoritas, o que aumentará consideravelmente sua chance de sucesso. Mais pra frente, nós vamos trazer vídeos sobre quais as melhores formas de montar seu plano de estudos e quando você deve se considerar pronto para tentar uma primeira oportunidade. Um fato que percebemos na área e também nas empresas é que não existe idade para começar, pois o que depende mesmo é do seu comportamento e mentalidade. Existem pessoas que começaram a programar muito cedo, mas que se estagnaram e nos seus 40 anos ainda atuam numa mesma posição. Em contrapartida, há também casos de pessoas que começaram com 30 anos de idade e em 4 anos já são, por exemplo, gerentes de engenharia. Outro ponto importante para se considerar, no caso de pessoas mais velhas, é que a maioria dessas pessoas estão buscando uma migração de carreira. Isso significa que existe uma experiência prévia e habilidades já desenvolvidas que podem ser muito úteis na área de tecnologia e muito atrativas para as empresas. Soft skills, habilidades sociais, interpessoais, como comunicação, gestão de tempo, inteligência emocional e liderança estão sendo cada vez mais solicitadas pelas empresas. E se você possui experiências nessas competências por conta de sua carreira atual, não só será ainda mais atrativo para o mercado, considerando de ter essa pessoa em uma posição de entrada, como também permitirá que você progredir em sua nova carreira mais rapidamente. Existem diversos casos de profissionais mais velhos que após completarem cursos ou bootcamps de programação, não só conseguiram entrar na área de tecnologia, como também conquistaram oportunidades melhores muito mais rápido, por serem pessoas mais maduras, astutas, se comunicarem melhor e, no geral, possuírem as competências interpessoais mais desenvolvidas. Um outro ponto também de não existir idade é justamente por conta de que a carga de aprendizado e a expertise que você pode acumular muitas vezes independe do seu tempo de carreira. Quem tem 35 anos e está começando do zero, pode aprender muito e obter uma expertise muito maior do que quem começou desde os 20 anos. Ou seja, temos tempo de vida mais do que suficiente para aprender, avançar e obter sucesso na área, que vai definir o seu comportamento e atitude para chegar lá. Nunca é tarde para começar. O que não pode faltar é a vontade de aprender e a perseverança de não desistir frente aos erros e obstáculos. Se você está buscando entrar para a área de programação, não deixe de baixar o nosso Guia para Começar do Zero uma carreira em desenvolvimento de software em 2022. Lá você terá dicas valiosas e orientações que buscamos junto com quem esteve exatamente neste momento que você está. Na descrição do vídeo você encontra o link para baixar o nosso guia. Não perca! Bom, é isso. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Peace!